TBB Gourmet tá no ar e hoje a gente vai fazer uma sobremesa deliciosa, o mousse de maracujá, que eu prometi na semana passada. Olha só, nosso creme de avelã saudável já está aqui, porque ele vai fazer parte dessa sobremesa. Eu já vou começar a colocá-la aqui, ó. Kiki tá preparando o quê? Os ingredientes da nossa calda, da cobertura. Mas olha só, onde entra esse creme de avelã saudável? Ele entra aqui, gente. Aí eu vou deixando aqui embaixo antes de fazer o restante. Agora é hora de fazer o nosso creminho de maracujá pra gente colocar aqui como a segunda camada, ok? Bem, vamos lá. Você vai precisar de 200ml de água morna. A água tá morninha, tá vendo? Uma xícara de leite em pó. Duas medidas de whey protein. Eu usei esse aqui da Atlética, já com sabor de maracujá. Que vai ficar bem gostoso nesse nosso creminho. Ainda vai levar uma cobertura que tem maracujá também. Já já eu dou os ingredientes deles pra você. Mas aqui pra fazer esse creminho eu vou usar esse whey protein que você pode usar também uns suquinhos de pacotinho que tem sabor maracujá. Também serve. Mas eu prefiro esse pelo sabor, que é bem gostoso e fica bom na sobremesa. Pela consistência que ele vai ajudar a dar também nesse nosso creminho. E por ser proteico, obviamente. É mais rico em proteína. Então pra minha dieta é melhor. Três colheres de sopa de adoçante. A gente tá usando estévia em todas as receitas, tá? Eu vou bater tudinho aqui. Bem batidinho. Olha, eu não sei explicar, mas... Parece que tem leite condensado, gente. E eu não tô brincando. É muito sério isso. É muito bom. Juro, é muito bom. Agora a gente vai preparar a parte de cima, a caldinha, tá? Eu vou precisar de um maracujá. Vou colocar já aqui o maracujá. Uma colher de chá de amido de milho. Duas colheres de chá de adoçante. E 100 ml de água. O que que eu preciso que você ligue a GoPro pra mim? Porque a gente vai pro fogo. A gente vai deixar aqui no fogo até engrossar um pouquinho, tá? Tá vendo? Olha só, gente. Já começa a engrossar, ó. Já virou uma calda. Tá no momento certo da gente colocar por cima já da nossa sobremesa. Então a gente já tá aqui, ó. Tá a calda no ponto certo. E a gente joga a caldinha aqui, ó. Pra dar o toque final. Agora, gente, é só levar pra geladeira que daqui a pouquinho já tá pronto pra comer. Aí é só você colocar na geladeira, como eu falei. Ele vai ficar bem durinho, vai ficar bem gostosinho. E já tá pronto pra gente experimentar. E ver se ficou bem gostoso, porque eu acho que ficou. Vamos? Vamos. Vamos? Primeiro vamos provar esse creminho aqui. Hum, tá maravilhoso, né? Agora a gente pega um pouquinho do creme de avelã. Nossa! Muito bom! Acho que dá pra chamar os cachorros pra essa sobremesa também. Nossa, Kiki. Maravilhosa! Muito, 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 muito bom, gente. Se vocês gostaram da receita, compartilhem pra gente o vídeo. Dê um like. Se inscreva no canal. E se você fizer aí em casa, por favor, usem a hashtag BBB Gourmet, porque a gente quer ver, comentar e tudo mais, tá? Até a próxima. E a próxima. Até semana que vem. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.